Yo, aqui é o Biosi e tamo aqui mais uma vez com Skyrim. Dessa vez eu queria mostrar só uma quest que eu achei legal aqui pra vocês, que é a quest Late to Rest, que também é conhecida como a quest mais triste do jogo. Bom, começando essa quest, se inicia em Mortal, que fica pra cima de Whiterun e bem perto de Ustengrav. Com certeza você já foi pra Mortal lá no início do jogo, então é só você dar Fast Travel. Chegando lá, é só você ir falar com qualquer pessoa e perguntar sobre um tal do incêndio numa casa. Essa pessoa vai mandar você ir falar com o Yarl, e adivinha só, você vai lá e fala com o Yarl. A Yarl, no caso, vai dizer que aquela casa é a casa de um tal de Hogar, e que ele perdeu a esposa e a filha dele no incêndio. E que o próprio Hogar disse que a mulher dele jogou gordura de urso no incêndio, o que teria servido como tal de combustível. Mas que algumas pessoas dizem que foi ele mesmo que tacou o fogo lá. Bem sinistro isso. Aí você pergunta por que ele faria aquilo, e ela vai te dizer que a luxúria pode fazer um homem fazer o impensável. E que as cinzas ainda estavam quentes quando ele se comprometeu com uma tal de Alva. E que ela não tinha provas suficientes pra prender ele, mas que você poderia ajudar a descobrir a verdade. E ela fala pra você investigar a casa queimada. Chegando na casa, você vai encontrar o fantasma de uma garotinha. E o fantasma, ele tá perguntando quem tá aí, é você, pai, não sei o que lá. E ela vai dizer que ela se chama Helgi, e que o pai dela disse pra ela não falar com estranhos. Ao longo da conversa, ela vai te convidar pra jogar esconde-esconde. Se você aceitar, ela some. Então você tem que esperar até o pôr do sol e procurar ela, né? Porque é depois da escuridão. Então você vai numa espécie de cemitério. Eu quase me matei procurando na cidade inteira pra achar essa merda desse cemitério. Ele fica logo atrás da casa e lá vai ter uma vampira chamada Laelette. Simplesmente você mata ela, ela não é forte, não é nada. E depois que você matar ela, vai ficar marcado um caixão pequeno que tem lá. A menina vai dizer do além que você achou ela, e que a Laelette tava procurando ela também. Mas ela ficou feliz que você tenha encontrado antes. E vai dizer que a Laelette mesmo, ela tinha sido mandada pra queimar ela e a mãe dela. Mas que ela não queria, e que ela queria brincar com ela pra sempre e sempre. E a Laelette mesmo, ela tinha... Como se diz? Ela disse que ela tinha dado um beijo no ombro da Helg, tão frio, que ela nem podia sentir o calor das chamas. Ou seja, bizarro. No meio da conversa, aparece um cara, supostamente o marido da Laelette, desesperado, porque ela tinha morrido. Aí você vai falar com ele, simplesmente, ele vai se lamentar pela esposa dele. E diz que ela tava ficando estranha uns tempinhos atrás. Porque ela tava andando com a tal da Alva e pá. E que essa tal de Alva pode ser a porra de um vampiro, cara. Então depois dessa conversa, você vai investigar a casa dessa mulher. Aí você tem que dar um lockpick na porta delas. Não é um nível do lockpick muito alto, é simples. Quando você entrar, o Rogar já vai pular pra cima de você com o machado. Mas ele só tá com um tequinho de vida, então não tem problema nenhum. Depois disso, que você for pro porão da casa, você vai pegar o diário da Alva. Onde ela fala sobre a pequena historinha de amor e blá 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 blá. Com o Rogar e blá blá blá. Mas o que importa mesmo é que é ela quem colocou o fogo na casa. Se quiser, leia você mesmo. Depois que você levar o diário dela pro Yard. E dizer que a Alva queria fuder a cidade inteira e blá 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 blá. Ela vai te dar 500 gold. Uuuuh. E manda você ir matar o vampiro mestre. Simples assim. E vai dizer que tem uns caras lá fora que vão te ajudar. Que era, um deles é o marido da Leilete, né. Então é só você ir pra um local marcado. Que é uma caverna. Logo lá, já chegando, vai ter umas aranhas, uns vampiros pra você matar. Nada que te dê muita dor de cabeça. Mas o seu objetivo mesmo é matar o vampiro mestre. Eu sugiro que você faça isso em Sneak com arco e flecha. Porque assim vai ser mais fácil. Você vai dar ataques mais fortes em Sneak. E vai... Vai ficar mais fácil. Porque ele te dá um dano muito, filha da puta. E é bem capaz de você morrer. Se você for ir cara a cara com ele. Feito isso, só você... Feito isso, você pode explorar um pouquinho a caverna. Ou você pode simplesmente sair lá. Mas pouco antes de você sair, vai aparecer o fantasma da Helg te agradecendo. E dizer que é hora de dormir. Feels Intensive Eyes. Depois de falar com o Yaw, ela vai ficar surpresa que você conseguiu. Ou seja, é claro que eu consegui. Eu sou o Dragonborn, caralho. E ela vai te dar 800 gold. E só. Acabou. A quest não tem mais nada pra fazer. Fim.